Você está estudando raciocínio lógico para concursos e sofrendo com diagramas lógicos? Ou até não sabe o que é diagrama lógico quando está escrito lá no edital? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar e te mostrar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar diagramas lógicos em exercícios nessa série de vídeos que nós fazemos todos os sábados às 9h30 da noite. É uma série de raciocínio lógico para qualquer concurso. Então vamos lá, mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai ser notificado para vir aqui assistir e aprender. Então vamos lá, mas olha só. Diagrama lógico, galera, é aquele lance, quando você bater no edital e tiver diagrama lógico, na real, sabe o que ele estava falando para você? Ele estava falando de lógica de argumentação, tá? Onde nós usamos os diagramas. Principal, para identificar isso, nós precisamos entender que aparecem três proposições categóricas que são tudo, algum e nenhum, tá bom? Essas três proposições categóricas que vão dar um indicativo que tenha que montar um diagrama. Mas eu vou te mostrar como montar e quando montar. Isso eu vou te mostrar isso tudo. Vem comigo. Mas, primeiro, vamos aprender como montar. Vou te dar essa teoriazinha aqui antes, né? Como montar. Tudo bem? Vamos lá, vem comigo. Como montar. Você precisa entender que são três situações. Vou botar A aqui. Todo vascaíno é feliz. Eu sou vascaíno, sou feliz, tá bom? Não vem de gracinha, não, hein? Todo vascaíno é feliz. Na letra B, eu vou botar algum vascaíno é feliz. E na letra C, eu vou botar nenhum. Deixa eu botar mais para baixo aqui. Deixa eu ver, eu tenho espaço. Na letra C, eu vou botar nenhum. Vamos lá. Nenhum vascaíno é feliz, tá bom? Nenhum vascaíno é feliz. Tudo bem? Agora, vamos lá. Então, sempre, galera, sempre, 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 sempre vai aparecer todo, algum ou nenhum, com dois conjuntos. Repara aqui. Todo, primeiro conjunto dos vascaíno, segundo dos felizes. Algum, primeiro conjunto dos vascaíno, segundo dos felizes. Nenhum, primeiro conjunto dos vascaíno, segundo dos felizes. Sempre vai aparecer assim, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. E aí, você precisa saber isso aqui para não errar. Tem que estar na sua mente. O todo. Essa é a regrinha que você não vai esquecer nunca mais. Isso faz o diferencial danado. que eu só descobri, eu criei isso e depois, aplicando, o aluno falou, Renato, eu tinha maior dificuldade nisso, agora acabou, para montar o todo. Sempre que você for montar o todo, você deve obedecer isso. O primeiro, dentro do segundo. Sempre. Vai montar o todo, você obedece que o primeiro conjunto deve estar, deixa eu ver tudo, ok? Que o primeiro conjunto deve estar dentro do segundo. Por exemplo, você tem o conjunto do vascaíno e tem o conjunto do feliz. O primeiro conjunto é quem? Vascaíno. Deve estar dentro do feliz. Então, eu vou fazer o conjunto dos vascaínos e eles devem estar dentro dos felizes. Pronto. Vê se não aconteceu. Todo vascaíno é feliz. Aconteceu. Então, está certo. Galera, é muito importante isso, porque muita gente tem dificuldade. Toda vez que falar todo, o primeiro conjunto deve estar dentro do segundo. Sempre. Ah, e o algum, Renato? O algum, você lembra que é a interseção. Interseção pega só um pouco. Quando eu digo, algum vascaíno é feliz, o vascaíno vai pegar um pouquinho em quem é feliz. Acabou. Ó, vê se não aconteceu algum vascaíno é feliz. Sim, ó. E quando eu falo nenhum, o nenhum, você lembra que não pode encostar. Só você lembra disso. Não pode encostar. Um conjunto deve estar longe do outro. Nenhum vascaíno é feliz. O vascaíno vai estar aqui. Deixa eu ver. Tem aqui o espaço. E o feliz vai estar longe. Vê se não aconteceu. Nenhum vascaíno é feliz. Perfeito, né? Agora que nós aprendemos a montar, vamos aprender quando usar. Aprendemos como montar. Agora vamos aprender quando usar. Vem comigo. Olha pra cá. Você lembra? Quando usar. Não adianta. Quando usar, né? Como montar. As duas perguntas você tem que responder. Como montar e quando usar. O quando usar, galera. Sabe quando você usa diagrama? Quando a questão der todo, algum e nenhum. der dois ou três ou até mais, tá? Pelo menos dois deles. E afirmar algo. Afirmar algo. Tá legal? Quando usar. Quando a questão der todo, algum e nenhum. Ou dois deles. Geralmente dá dois deles. Todo com algum. Todo com nenhum. Algum com nenhum. Tá legal? E afirmar algo. Pedir algo igual. Você vai usar. Agora que você aprendeu a andar. E a engatinhar. E a andar. Vamos correr. Resolver a questão. Dá o teu pausco, pio. Vamos começar a resolver. Vamos lá? Ó. É assim. Todos os diplomatas são gordos. Nenhum gordo sabe nadar. Podemos concluir que... Reparou? Ele deu um todo. Nenhum, nenhum. Pediu pra concluir. Né? Então, ó. Tá aí, ó. Deu um todo e um nenhum. E quer afirmar algo. Mauro quer concluir. Então, eu vou ter que montar o diagrama. É problema de diagrama lógico. Pegou? Bisú. Sempre que tiver o todo na parada, começa por ele. Independente se ele falou o primeiro todo ou não. Tá bom? Todo. Então, vamos lá. Todos os diplomatas são gordos. Primeiro conjunto. Segundo conjunto. Vou armar aqui, ó. Do lado. Todos os diplomatas são gordos. O diplomata dentro dos gordos. Diplomata dentro do gordo. Show? Depois ele afirma. Nenhum gordo sabe nadar. O nenhum tem que ficar distante. É natural, você que nunca estudou, quando vai montar aí o gordo e o nadar, né? Montar um novo conjunto, ó. Pô, nenhum gordo sabe nadar. Renato, isso está errado? Deixa eu ver. Renato, isso está errado? Sim. Por quê? O conjunto dos gordos já existe. Se o conjunto dos gordos já existe, eu tenho que aproveitá-lo. Nenhum gordo sabe nadar. Um gordo longe de quem sabe nadar. Então, como o conjunto dos gordos já existe, quem sabe nadar fica longe. Tudo bem? De novo. Se um conjunto já existe, você deve fazer o quê? Aproveitá-lo. Não é para criá-lo novamente. Já existe. Então, o gordo fica longe de quem sabe nadar. É isso que acontece. Agora, a resposta deve estar, deve ser verdade nesse diagrama ali. Vamos lá ver. Algum diplomata não é gordo, ó. Algum diplomata não é gordo? Não. Todos são. Então, essa não é a minha resposta. Letra B. Algum diplomata sabe nadar? Cara, algum diplomata sabe nadar? Não, nenhum. Está tudo longe, né? Então, essa não é a minha resposta. Letra C. Nenhum diplomata sabe nadar? Sim. E o argumento é válido. Nenhum diplomata sabe nadar? Com certeza. Então, gabarito é letra C. Essa parte, o argumento é válido, eu coloquei para poder falar com vocês que, como eu falei no início, nós estamos falando de argumento. E para um argumento ser válido, premissa verdadeira, tem que gerar a conclusão verdadeira. Por isso que fica, e o argumento é válido. Está legal? Mas isso daí eu coloquei. Na prova já estaria só. Nenhum diplomata sabe nadar. Marco, vera, vitória. Show de bola? Caramba, Renato, ainda estou com um pouquinho de dúvida. Vamos fazer a próxima. Todas as estrelas são dotadas de luz própria. Nenhum planeta brilha com luz própria. Logo, olha só, ele deu todo, deu nenhum e pediu logo para concluir. Acabei de falar para você, deu todo, começa pelo todo. Primeiro conjunto, estrela. Segundo, dotada de luz própria. Então, estrela tem que ficar dentro de quem tem luz própria. Vamos lá. Estrela dentro de quem tem luz própria. Estrela dentro de quem tem luz própria. Show? Agora, nenhum planeta brilha com luz própria. Nenhum planeta brilha com luz própria. Então, você tem o conjunto do planeta e quem brilha de luz própria. Galera, luz própria já existe. Você vai fazer um novo diagrama? Não. Então, você vai aproveitar ele aqui. E o planeta tem que ficar bem distante dele. Então, o planeta tem que ficar para cá. Show de bola? Agora, a opção correta tem que dar certo nisso daí. Vamos lá? Letra A. Todos os planetas são estrelas. Olha, todo planeta é estrela? Não. Então, essa não é a resposta. Letra B. Letra B. Vou até apagar ali, para você ver melhor. Letra B. Nenhum planeta é estrela. Certíssimo. Nenhum planeta é estrela. Então, qual é o meu gabarito? Letra B. Marco Vila é vitória. Bora aprender. Fazer mais. Show de bola? Então, quando tem um todo e nenhum, o diagrama vai ficar assim. Vou tirar os principais casos aqui. Agora, vamos para o próximo. Se alguns poetas são nefelibatas e todos os nefelibatas são melancólicos, então, necessariamente, ai, meu Deus, deu um algum, deu um todo e quer concluir. O que a gente vai fazer? Montar o diagrama. Mas, Renato, ele falou primeiro algum. O que eu falei para vocês? Independente da ordem, começamos pelo todo quanto tem. Todos os nefelibatas são melancólicos. Nefelibata dentro de melancólico. Todos os nefelibatas são melancólicos. Show? Aí, ele fala que alguns poetas são nefelibatas. Galera, quando apareceu algum, tem que tomar cuidado. Por quê? Provavelmente, vai passar assim, ó. Poeta, não. Nefelibata já tem ali. Alguns poetas são nefelibatas. Aí, a primeira coisa que você pensa que não está errado é a poeta pegando um pouquinho no nefelibata. Galera, tem uma coisa. O nefelibata está todo dentro do melancólico. E alguns poetas são nefelibatas. Automaticamente, você terá alguns poetas sendo melancólicos. Não tem jeito. Tudo bem? Mas, tem um porém. Nesse caso, a gente está considerando que tem poeta que não é melancólico. Só que ele não falou nada. Então, eu não posso afirmar isso. Então, entenda uma coisa que eu quero de método prático. Se falar o algum, tem que ter dois casos. Faz esses dois casos. Falou o algum, faz esses dois casos. Esse é o primeiro caso. Agora vem o segundo caso. Já vai na maldade. Aqui é maldade. Na maldade, para não deixar o inimigo agir, para você não ficar na prova. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Não. Vai bater o olho para a prova. Ah, vou fazer. Tá legal? Então, sempre que for o todo e o algum, dois casos. Primeiro caso, o todo não vai mudar. O algum vai pegar um pouquinho lá dentro e vai ficar do lado de fora. Qual o segundo caso? Todos os nefelibatas são melancólicos. Isso não muda. Isso não muda. Todos os nefelibatas são melancólicos. Só que agora, o poeta, ele falou que algum poeta é nefelibata. O poeta vai pegar um pouquinho no nefelibata e vai ficar todo dentro do melancólico. Sempre que for todo e algum, façam os dois casos. E a resposta correta tem que dar certo nos dois casos. Acabou. É isso. Faz isso, tu vai ser feliz. Estou te dando de mão beijada. Faz isso. Só faz. E apenas segundo método. Vamos lá. Todo melancólico é nefelibata. Todo melancólico é nefelibata? Não. É o contrário. Então, está errado. Trabeiro. Todo nefelibata é poeta? Não. Está errado. Não precisa nem se estressar. Algum poeta é melancólico. Algum poeta é melancólico. Aqui acontece e aqui acontece. Opa! Essa é a minha resposta correta. A letra C marca o V da Vitória. Acabou. Renato, eu só fiz o primeiro caso. Deu certo. Que bom. Mas, toma cuidado. Faz o que eu te falei. Show. Beleza. E as outras? Nenhum melancólico é poeta. Não. Tem melancólico que é poeta. É. Nenhum poeta não é melancólico. Não. Tem poeta que é melancólico. Show. Letra C. Pega a visão. Mais uma. Quero mais uma. Mais uma. Vem. Vamos te dar as seguintes premissas. Isso daqui eu estou indo bem devagar. Te dando vários exemplos para você narrar. Por quê? Você quer que a galera se enrola para caceta nisso. Eu montei essa aula para você narrar. Todos os alunos são dedicados. Alguns alunos. Já estou indo direto. Alguns alunos são pessoas inteligentes. A partir dessas premissas. Uma conclusão necessariamente verdadeira. Então, vamos lá. Todos os alunos são dedicados. Alunos. Dedicados. Tudo bem? Deixa eu fazer aqui maior. Vamos confundir. Todos os alunos são dedicados. Alguns alunos são pessoas inteligentes. Opa. Tem o todo e o algum. Dois casos. Como é o primeiro caso? Já vai direto, cara. Já vai direto. Deixa eu ver se está legal. Tá. Tem o todo e o algum. Eu vou com dois casos. Como é o primeiro caso? O todo no mundo. Aluno. Dentro do dedicado. Agora vem. Aluno já existe. Pessoas inteligentes. As pessoas inteligentes vão pegar os alunos. E vão ficar um pouquinho do lado de fora. Tudo bem? Esse é o primeiro caso. Lembra? Agora, o segundo caso. Como é que vai ser o segundo caso, galera? Todos os alunos são dedicados. E aí ele falou o quê? Alguns alunos são pessoas inteligentes. Então, o inteligente vai ficar todo aqui dentro. Só seguir o método. Dois casos. Ficou boas. Agora vamos ver qual é a resposta. Algumas pessoas inteligentes são dedicadas. Algumas pessoas inteligentes são dedicadas. Com certeza. Qual é a minha letra correta? A letra A. Marco o V da vitória. Tranquilo? A letra B está errada por quê? Todas as pessoas inteligentes são dedicadas. Não. Pode acontecer. Olha aí o perigo. Por que teve dois? Todas as pessoas inteligentes são dedicadas. O primeiro caso já mata. O segundo até acontece. Mas tem que dar certo nos dois. Fora. Algumas pessoas inteligentes não são dedicadas. Algumas pessoas inteligentes não são dedicadas. No primeiro dá certo. Mas no segundo não. Por isso que não é a resposta. Pegou? A importância de ter os dois casos? Anota, bebê. O que eu estou te ensinando aqui, cara, é o que tu precisa. É o método. É para não errar. É sem enrolação. Não é porque a gente está aqui no YouTube. A gente já falou. Nosso objetivo é transformar o maior número possível de vidas. Tá? Ok? E se você quer uma transformação maior ainda, eu vou te falar já já. Todas as pessoas inteligentes não são dedicadas. Não. Não tem nada a ver. Tá. Todas as pessoas inteligentes não são dedicadas. Não. Então, gabarito letra A dá certo nos dois casos. Agora, está vendo esse método? Você não vai errar mais todo em algum. E ele funciona para todo mundo. Olha o caso do Luiz Albuquerque, nosso aluno. Sempre gostei de matemática e tudo que envolvesse cálculos. Porém, eu ainda precisava de uma metodologia dinâmica nas resoluções de problemas matemáticos. E com o MPP, tudo se transformou. A luz chegou. E nunca mais o inimigo agiu. Isso aí que a gente brinca muito com isso, né? Porque o método faz um verdadeiro exorcismo nas dificuldades que, porventura, venham a surgir. É isso aí. É o exorcista aqui o método MPP. Boa! O Marcão e o Renato estão de parabéns por desenvolver essa ferramenta tão importante a ser aplicada na vida estudantil de quaisquer que o aluno. O MPP é a forma mais democrática de como eu vejo o mundo matemático, por outra perspectiva e de forma holista. Luiz Albuquerque, muito obrigado. O Luiz Albuquerque, ele é aluno da tria de MPP, tá? Deixa eu apagar aqui que senão eu vou sair à frente. Ele é aluno da tria de MPP. Mas, Renato, o que é a tria de MPP? A tria de MPP é a assinatura anual do Matemática para Passar. A assinatura anual do Matemática para Passar, se você for no site agora, você não vai achar, porque a gente não abre. Em 2019, nós não abrimos nenhuma turma. Que isso? Mas vamos abrir as inscrições na pré-venda só para quem participou da Semana da Matemática e RLM amanhã. Aí o cara garante o menor investimento e tem nove bônus. O bônus nove é sensacional, tá? Renato, como é que eu faço? Aqui embaixo tem o link da Semana da Matemática e RLM. Nesse link você vai assistir três aulas, uma de porcentagem, uma de equivalência lógica e outra de razão e proporção, totalmente diferentes das que você já viu. Aula mesmo, de verdade, tá? Então você clica aqui, faça a sua inscrição e fique atento ao seu e-mail, seu WhatsApp, tá? Por quê? Porque você vai ter a oportunidade de vir estudar conosco pela assinatura anual. Agora, se você gostou da assinatura, fala aí para mim nos comentários, aqui no bate-papo, eu quero a assinatura, eu quero a tríade. E entra lá na semana. E aproveita para assistir, porque essas aulas só vão ficar disponíveis até amanhã, oito horas da noite. Porque aí, oito horas, nós vamos abrir as inscrições, a pré-venda. Se você perder, vai só até nove horas da manhã. Não vamos divulgar a pré-venda, tá? A pré-venda vamos só falar no vídeo, amanhã o Marcão deve falar no vídeo, mas assim, não vamos botar para fora, não. A venda começa lá, é exclusivo para quem assistiu as aulas da semana. Show de bola? Beleza? E fica ligado que todo sábado, nove e meia, racionais para concurso, e domingo, nove e meia, matemática para concurso. E, ó, a tríade vai ficar aberta aí, pouco tempo. Então, não perde tempo, garante a pré-venda lá, tá sensacional. Esse é um depoimento do Luiz, que é aluno da tríade. Falou que a gente exorcizou, a gente exorciza as dificuldades. Show? Vamos lá, para a próxima. Galera, um outro tipo de questão que cai muito disso, é a questão que tem o algum e o nenhum. Algum e nenhum, tá? Considerem como verdadeiras sentenças a seguir. Alguns matemáticos são professores, nenhum físico é matemático. Então, é necessariamente verdade que... Ai, meu Deus, galera, vou te dar um mega bisu aqui, cara. Quando for algum e nenhum, antes de montar o diagrama, pegue essa maldade aqui, ó. Você vai olhar opção por opção, ó. Algum professor é rico. Algum professor é físico. A letra A. Olha a letra C. Procura. Por quê? Porque quando tem algum e nenhum, geralmente tem duas iguais. Olha só. Algum professor é físico. Algum físico é professor. É a mesma coisa. Ou seja, se a letra A estiver certa, a letra C também vai estar. Então, eu elimino a letra A e a letra C. Porque só pode ter uma opção correta. Tudo bem? Aí, vamos olhar aqui o nenhum. Nenhum professor é físico. Olha a letra A. Nenhum físico é professor. Cara, no ou ruim e no nenhum, trocar ordem não muda nada. Apenas... Não ou ruim, trocar ordem não muda nada. Nenhum professor é físico. Nenhum físico é professor. É a mesma coisa. Ou seja, se a B está certa, a E também. Daí, eu eliminei e fiz a questão. Qual é a letra D? Muito bom! Marcou o V da vitória. Pegou a visão? Mas isso dá certo sempre? Na maioria das questões, sim. Mas eu vou te ensinar a montar, caso você não consiga matar assim. Mas é um grande passo. Tem o algum e o nenhum? Olha para a resposta. Algum e nenhum só. Os dois. Do jeito que está aqui. Olha para a resposta. Porque a maioria das questões que eu já vi em prova, uma anula a outra. E aí, sobra só uma. Show de bola? Tranquilo? Maravilha! Pô! Faz isso, filho! Faz isso e vai ser feliz e depois me conta. Bota-se em prática. Vamos lá! Inclusive, eu falo para botar em prática. Teve uma aluna que assistiu a aula 1 da semana da Matemática e RLM, de porcentagem, que eu ensinei lá. Falou que pegou 30 questões de porcentagem e acertou as 30. Eu falo para botar em prática e você não bota. Depois vai ficar chorando. Ah, eu não consigo aprender. Está aí, cara. Vamos lá! Tirando essa emoção, vou até falar de novo. Você sempre olha o algum e o algum. Algum professor é físico, algum físico é professor. No nenhum algum, trocar ordem não muda nada. Então, se a A está certa, a C também vai estar certa. Então, elas não podem ser respostas. Porque senão vai ter duas respostas. Só pode ter uma. Olha o nenhum. Nenhum professor é físico, nenhum físico é professor. Se a B está certa, a D também está certa. Então, não pode. Então, sobrou quem? A D. Acabou. Fez a questão sem fazer a conta. Mas agora, vamos lá. Galera, falei para vocês que sempre que tem um aluno, vai ter dois casos. Eu te mostrei dois casos do aluno, e agora eu vou te mostrar os dois casos do aluno de mim. Alguns matemáticos são professores. Nenhum físico é matemático. Então, não. Quando ele fala, vamos ver aqui como é que fica o primeiro caso. Quando é algum. Você tem que aprender. Alguns matemáticos são professores, nenhum físico é matemático. Começa com nenhum. Nenhum físico é matemático. O físico está aqui, o matemático está lá. E aí ele diz que alguns matemáticos são professores. Então, a primeira coisa que vem a sua mente é... Vou botar aqui. Alguns matemáticos são professores. Esse é o primeiro caso. Está legal? Agora, qual é o segundo caso, galera? Aqui, no primeiro caso, eu estou assumindo que não existe professor físico que é professor. Só que a questão não falou isso. Então, pode acontecer. Então, como é que fica o segundo caso? Físico, matemático. O que você vai fazer? Algum matemático é professor. Eu vou pegar aqui o professor, pegando um pouquinho no matemático e um pouquinho no físico. Deixa eu dar uma casquinha de cada um, porque pode acontecer. Então, não tem mistério. Vamos lá. Algum e nenhum. Qual é o primeiro caso? Boto nenhum, um longe do outro. E boto algum pegando só um pouquinho aqui, no caso, no matemático. Só pegando matemático, sem pegar físico. E o segundo caso? Nenhum físico é matemático, não vai mudar. E aí, eu pego o professor, pegando um pouquinho em cada um. Acabou. Agora, vamos ver o que é a resposta correta que dá no jogo. Algum professor é físico. Aqui dá certo, mas aqui não dá. Não é? Nenhum professor é físico. Aqui dá certo, mas aqui não dá. Letra D. Algum professor não é físico. Olha só, onde dá certo isso. Algum professor não é físico. Aqui tem professor que não é físico e aqui também. Então, gabarito letra D. Anota aí os dois casos. Fácil. Pega a questão e faz só para tu ver. Existem mais os casos. Não tem os quatro casos, mas esses você mata. Vamos lá. Próximo. Em uma pequena comunidade, sabe-se o quê? Nenhum filósofo é rico e que alguns professores são ricos. Opa, queria estar aí dentro. Mantou, não. Então, assim pode-se afirmar corretamente que na comunidade, cara, ele deu nenhum ou algum. O que eu te falei para fazer? Analisa. Algum com algum. Alguns filósofos são professores. Alguns professores são filósofos. Trocou, elimina. Porque trocou, elimina. Porque é a mesma coisa. Se uma está certa, ela também está. Nenhum filósofo é professor. Nenhum professor é filósofo. Elimina. Por quê? Não está certo, não é? Então, qual é o gabarito letra D? Acabou. Matei. Acabou. Simples assim. Ah, vou fazer sempre assim. Mas você tem que saber. Porque, por exemplo, se fossem quatro opções só, tu não ia conseguir eliminar, né? Mas aí, vamos lá. Fazer o primeiro caso. Vem comigo! Primeiro caso. Nenhum filósofo é rico. Começa do nenhum. Nenhum filósofo é rico. Já vou armar aqui o segundo caso também. Vou botar o nenhum filósofo, porque tem que ter, né? Nenhum filósofo é rico. Show? E aí, ele diz o quê? Alguns professores são ricos. Então, o professor pega um pouquinho no rico aqui, fica do lado de fora, primeiro caso. E o segundo caso, o professor pega um pouquinho no filósofo e no rico. Acabou. Show? Aí, ó. Letra D. Alguns professores não são filósofos. Certíssimo. Acabou, cara. Bota isso em prática, velho. Bota isso em prática, que tu vai arrebentar. Tu não vai? Deixa eu ver ali. Tá ok, tá ligado? Já se o microfone tá funcionando aí. Tu vai arrebentar, cara. Tu não vai errar nunca mais isso. Bota em prática, bota em prática. Óbvio, tem questões mais mirabolantes, tudo mais, mas sim. Isso daqui, tu resolve muita coisa concursa. Tu resolve 90% das questões, 95%. Então, bota em prática, que você é muito poderoso. E anota. Todo sábado, 9h30, todo domingo, 9h30, estamos aí. Tá legal? E aqui estão minhas redes sociais. Se você quer mais conteúdo, minhas redes sociais têm. O Marcão também está aqui. Baixe o material da aula para entrar na nossa lista ali, que recebeu conteúdos exclusivos. Só quem está lá recebe. Fica de olho no e-mail, vai receber a tríade. E já falei com vocês, tríade MPP, assinatura do Matemático para Passar. Se você quer, aqui embaixo tem o link da Semana da Matemática e RLM. Vai lá, assiste as três aulas que nós fizemos. Vai ficar disponível só até amanhã, 8h. E fica de olho que amanhã você vai receber o e-mail. Tem um link lá para você entrar no grupo, no WhatsApp, para ser avisado. Amanhã nós vamos abrir as inscrições. Vai ser a Prevenda só para quem participou da Semana da Matemática e RLM. Então, clica aí e aprende. Ah, quanto é que custa? O custo é zero, porque é investimento. Vê lá. Amanhã a gente vai revelar, 8 horas da noite. Vamos te falar tudo como funciona a tríade. Tudo que tu precisa saber. Tá bom? E a assinatura no aula do Matemático para Passar. E presta atenção numa coisa, cara. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Amanhã o bônus 9 está sensacional. Eu falei que são 9 bônus, né? Mas o bônus 9 tu não vai querer perder. Chorebola? Galera, muito obrigado. Muito obrigado, não. Não tem a frase, ó. Sucesso é a soma de pequenos esforços dia a dia. Quer ter sucesso? É isso que você tem que fazer. Tá bom? Faz pequenos esforços dia a dia. Dia a dia. Você tem que ser consistente. Fazer, 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 fazer o que acontece. Chorebola? Galera, muito obrigado a todos. Um bom sábado aí. Um bom final de semana. Assista as aulas da Semana da Matemática e RLM. Bota em prática. Vai sair do ar amanhã às 8 horas. E eu estou te aguardando nas aulas da Tríade. Um beijo. Até lá.